Olá amigos, estou aqui para apresentar a máscara de proteção facial Salva Brás, nós chamamos de Salva Face, pensando na retomada da construção, nas novas práticas de proteção que hoje em dia passam a requerer para que a gente continue trabalhando com segurança dentro dos canteiros de obra. Então, diante disso, desenvolvemos essa máscara. O que essa máscara diferencia das demais máscaras do mercado? Ela tem um espaçamento maior entre a testa e a frente da face, para que você possa utilizar com óculos. Nesse caso aqui, eu estou com o meu óculos, mas você pode usar um óculos de proteção. Principais vantagens, era uma barreira de contenção contra respingos de saliva ou resfriados, propagando, diminuindo o risco de propagação dessas infecções. Da mesma outra forma, evita também que os operários fiquem levando mão ao rosto. E isso também promove a contaminação. Então, a ideia da máscara é uma máscara simples, ela é montada e com ela você vai ter uma obra segura, reduzindo os riscos de contaminação. E esse modelo de máscara também permite a utilização conjunta com o capacete. Então, você pode usar a máscara junto com o capacete, garantindo a total segurança dos seus funcionários. Obrigado! Obrigado!